Uma faca Blue Jam 100% azul foi escamada alguns dias atrás. Eu descobri isso porque, recentemente, eu tava pesquisando o máximo que eu podia sobre facas Casey Hartnett 100% azuis, que, no caso, só ocorrem em alguns modelos de facas. Principalmente, as mais desejadas são a Karambit, a Talon e a Nomad. E vocês sabem, né? A gente tá nessa missão aí de pegar as melhores facas Blue Jam possíveis antes de me decidir se eu queria a Nomad, se eu queria Skeleton, se eu queria outra faca parecida com a minha Karambit, que seria a Talon, eu tava fazendo uma pesquisa gigante, vasculhando a internet. E eu sempre acabo caindo nessas postagens que mostram os melhores patterns Blue Jams pra determinadas facas. No caso, esse post aqui tá ranqueando as melhores Talons Blue Jams, aquelas que têm a maior quantidade de azul e aquele azul oceano, mais clarinho, sem manchas escuras. E um dos melhores patterns, tá? Acredito que seja o quarto melhor pattern pra Talon, é esse daqui, o 899. Lembrem desse número. Pois bem, Talon Casey Hartnett com pattern 899, que é o quarto ou terceiro melhor pattern, depende um pouco da pessoa que tá avaliando. Só foi dropada seis vezes e, recentemente, uma Minimal Wear foi dropada com float 0.09, que é a Talon com esse pattern com o menor float do mundo. É uma faca que tá incrível no CS2, e com essa quantidade de azul e esse pattern baixíssimo, eu avalio ela em cerca de 25 a, no máximo, 30 mil dólares. Tchau, 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 tchau. Essa faca, na minha opinião, tá mais bela no CS2 do que no CSGO. Não sei porquê, mas esse pattern específico da Talon e algumas outras Talons também, ficam, tipo assim, com alguns pontinhos pretos, azuis, escuros, sei lá, na faca. Mas no CS2 é outra história, a faca tá mais bela ainda. E, pois bem, recentemente, eu vi o vídeo de um youtuber chamado Friendly, que dizia que essa faca, essa Talon, havia sido escamada. Olha essa faca no CS2, que coisa mais linda. Tá realmente sensacional e eu entendo totalmente porque alguém gostaria de escamar um entendesse. E, bom, eu descobri aonde que começou toda a história e eu tive que fazer uma investigação mais detalhada. O Luguin Sherlock, ou, então, Luguin Holmes, entrou em ação. E, bom, tudo começou com essa postagem em um Discord de um streamer e youtuber chamado Onipixel. Já fiz alguns vídeos aqui sobre ele, já apareciam alguns vídeos e lives dele. É um dos maiores streamers de CS hoje em dia e ele é bem focado em skins. E nesse server aqui dele, do Discord, esse usuário postou aqui, no dia 3 desse mês agora, que ele conseguiu dropar uma Blue Jam 899. E ele estaria procurando alguém que estivesse interessado em comprar essa faca dele. Pois bem, é uma faca muito linda e, geralmente, quando pessoas dropam facas Blue Jams, né, skins caríssimas, eles vão atrás de um youtuber, um streamer, um colecionador que entende bastante pra pedir ajuda. Mas, esse usuário, depois de dropar essa faca, ele mandou diretamente em um Discord público, um servidor que qualquer um tem acesso, simplesmente porque o link do Discord do Onipixel fica aqui, ó, no perfil da Twitch dele, né, no sobre. Pois bem, notícia horrível, notícia ruim mesmo, galera. A faca não está mais no perfil do cara que dropou ela porque ele foi escamado. Quando eu vi esse vídeo do Friendly, o youtuber gringo, eu decidi caçar um pouco mais de informações e eu percebi que, realmente, tá, essa talon com esse float aqui, ó, 0.09, três semanas atrás, foi enviada para outro perfil da Steam. Só que aí que começa o grande problema, porque eu tenho motivos pra acreditar que essa talon aqui, essa Blue Jam que a gente está segurando, depois de ser escamada, foi revendida para um outro colecionador de skins que pode estar correndo muito perigo por ter comprado essa faca. Eu digo isso porque diversos colecionadores de skins estão recebendo ban da noite pro dia, porque o suporte da Steam faz uma investigação e descobre que algumas skins foram escamadas no passado e acabam banindo a pessoa que está segurando a skin nos dias de hoje, mesmo que ela tenha comprado sem saber que se tratava de um item roubado. Esse é um assunto que a gente já conversou antes, há um tempão atrás, e eu lembro que alguns advogados de plantão me disseram que você comprar algo roubado, mesmo sem você saber que é roubado, é crime no Brasil, e isso tem nome, chama receptação culposa. E é claro que nos termos de serviço da Steam, essa regra é basicamente verídica. Se você compra algum item que no passado foi roubado, mesmo que você não saiba, você pode estar correndo perigo. Continua a história, vamos comigo. Esse daqui é o Scammer, ele foi o cara que roubou Atalon Blue Jam, e ele continua com o perfil dele em pé aqui, ativo. Eu chequei essa Steam64ED aqui e não tem nenhum ban detectado na conta, e se eu copio o endereço da Steam dele e colo nessa database de skins de CS aqui, quando eu carrego a Steam dele, está aparecendo um nick chamado Untapper, e não aquele nick atual dele, MansplayFake. Provavelmente esse daqui foi um dos primeiros nicks da Steam dele, e hoje realmente vocês podem ver que os itens vão bater. Reparem aqui, só tem alguns grafites, se a gente abre a Steam dele, é exatamente isso que tem. Então se trata do mesmo perfil, a única coisa é que está com um nome e uma foto de perfil diferente. E aqui eu consigo descobrir mais coisas, porque quando eu clico nesse botão para checar as trades desse usuário, a gente descobre que ele não apenas recebeu essa Atalon Blue Jam, como também depois recebeu uma Souvenir Dragon Lore Minimalware. Só que aqui eu acho que o site está bugado, porque quando eu clico em inspecionar, na verdade esse Inspect Link é uma Dragon Lore normal. Isso é algo normal de acontecer em sites de database e tal, você pode ter bugado ali. Mas de qualquer forma, isso aqui é muito suspeito, porque é o seguinte. Ao que se parece, tá? Analisando aqui. Ele recebeu a Atalon Blue Jam 3 semanas atrás. 2 semanas atrás, ele enviou essa Blue Jam para um outro perfil da Steam, a Blue Jam roubada. Ele recebeu essa Dragon Lore Minimalware, uma skin que custa quase 10 mil dólares. Alguns dias se passaram, tá? E 3 dias atrás, ele enviou essa Dragon Lore Minimalware para uma outra conta da Steam. Vamos retroceder um pouco, vamos entender aonde está essa faca Atalon Blue Jam roubada, que é no perfil desse cara aqui, Atsushi Pau K. O Atsushi Pau K, aparentemente, é um trader e colecionador de skins Casey Harned e também algumas outras skins. E eu espero profundamente que ele não esteja envolvido nesse golpe. Mas, de qualquer forma, ele tá correndo perigo. A Atalon Blue Jam tá agora no inventário dele. Ele trocou a Sumo por uma Alp Dragon Lore Minimalware. Em certo momento, eu até pensei, desconfiei e depois pesquisei para realmente ter certeza se o cara que tinha dropado a faca era ou não era um Scammer e tava simplesmente jogando um jogo aí de tentar confundir as pessoas jogando essas informações aí. Mas, realmente, galera, 3 semanas atrás, ele simplesmente enviou Atalon Casey Harned para o Scammer e não recebeu nada em troca. Não fez nenhuma outra trade durante essa semana, depois de ter enviado Atalon pro Scammer, no que provavelmente foi um roubo usando inteligência social. No vídeo do Friendly, esse perfil destinho, o Zaza, o cara que trocou a faca, disse que foi, basicamente, aconselhado para colocar essa skin dele em um site de troca e fez uma troca com os bots desse site. O site, aparentemente, chamava Menko Store. E o site realmente existe, mas, de forma alguma, eu aconselho vocês a entrarem aqui porque eu tenho 99% de certeza que é um site Scammer. O que seria um site Scammer? Então, basicamente, você entra, envia os seus itens numa proposta de troca, esperando que você vai ter Balance adicionada no site para poder comprar outras skins e, se simplesmente, perde o item que você mandou para o bot de troca e não recebe nenhum dinheiro no site para comprar outras skins. Outro perfil que pode estar correndo perigo é o dono da Alp Dragon Lore Minimal Warn que o Scammer vendeu. Se acontecer do Scammer ser banido, é muito provável que tanto o novo dono da Talon quanto o novo dono da Dragon Lore possam ser banidos de uma ação em cadeia. Porque é, geralmente, isso que aconteceu com diversos colecionadores que foram banidos recentemente. Eles fizeram trades com Scammers ou com pessoas que, simplesmente, haviam recebido, em algum momento, skins escamadas e que o Scammer, muito tempo depois, foi banido, tá? Essas reações em cadeia, como eu acho que é esse termo aí, acontecem direto nesse mundo aí da Steam, tá? O Scammer é banido e, depois, aquele que tem a skin escamada nos dias de hoje acaba sendo banido também e é bem difícil de reverter esse banimento. Porque volta naquilo que a gente comentou no começo do vídeo, se você compra um item roubado, mesmo que você não saiba que ele é roubado, você tem culpa no cartório. Por isso, eu, particularmente, estou checando minuciosamente, toda vez que eu vou comprar uma nova skin, o histórico de transações dessas skins. Em algum momento, ela passou por um perfil de uma pessoa banida ou de um potencial Scammer, eu já saio fora do negócio e não quero saber de comprar aquela skin. O Watsushi me parece ser um colecionador grande. Ele tem diversas skins caras no seu inventário e não é só essa talon Blue Gem, tá? Ele tem também várias outras skins. O que me chamou a atenção é que ele tem uma M9 Blue Gem muito bonita, Pattern 417. Ou seja, ele realmente já colecionava itens Blue Gems e ele deve saber, mais ou menos, o valor desses itens. Por que eu assumo que ele deveria saber, mais ou menos, o valor dos itens? Bom, ele tem uma das melhores M9 Blue Gems. Ele tem uma 5.7 6.9.0, que é o melhor pattern para 5.7 Blue Gems. Ele tem outras skins Casey Hardenage e luvas Casey Hardenage no seu inventário. Então, eu desconfio que ele simplesmente achou que essa talon estava sendo vendida muito barata e não quis perder o negócio, não checou o histórico de transações do item, não tentou descobrir se era ou não era de um Scammer e pagou aí, possivelmente, menos que 10 mil dólares se ele simplesmente mandou essa WP Dragon Lore Minimal Air, que com esse float aí de 0.07, está custando na casa de 70 mil yuan, que é quase 10 mil dólares mesmo. Fico realmente preocupado que esse Scammer está solto ainda e eu mesmo estava buscando uma talon Blue Gen para comprar recentemente, tá? Ofereceram para mim essa talon bem bacana, abaixo dos 30 mil dólares. E se a gente for comparar a talon que me ofereceram com a talon que foi escamada, realmente, galera, é uma faca maravilhosa essa skin que foi roubada. Custando um mínimo 20, 25 mil dólares, no máximo, na minha opinião, 30 mil dólares, não é um item que deveria ser trocado por uma AWP Dragon Lore de apenas 10 mil dólares. Por isso que eu acho muito suspeito todo esse negócio e o Sherlock Lugin teve que entrar em ação aí e fazer umas pesquisas para entender mais sobre esse Scammer. Eu fiquei um pouco mais preocupado quando eu vi o Twitter do Atsushi Paul e descobri que diversos colecionadores high tier seguem ele. Entre eles, um dos maiores traders da China, que é o Metal Cat, um dos maiores traders do mundo, que é o Zippel, até mesmo um grande colecionador brasileiro, que é o Xmercy, segue o Atsushi Paul. E ele realmente é um trader de respeito na comunidade. Não sei se ele está ciente que ele comprou um item escamado. Pensei em entrar em contato com ele, mas, ao mesmo tempo, fico com um pouco de receio, porque vai que ele faz parte desse Scammer e tenta negar. Eu não sei o que fazer, eu só sei que eu gosto muito de fazer essas pesquisas, de ir a fundo e descobrir os históricos de trocas, de transações de alguns itens. E, realmente, a Talon Escamada foi parar no inventário dele. Eu, inclusive, mandei uma mensagem para o YouTuber Friendly, que foi onde eu descobri todo esse Scammer, dizendo para ele que eu estava fazendo uma pesquisa. E, recentemente, o Onipixel, o dono desse Discord, o Streamer, fez um vídeo reagindo ao vídeo do Friendly. E ele reagiu ao vídeo e, simplesmente, passou a seguinte mensagem, que o Discord é público, qualquer pessoa pode entrar lá. Inclusive, existem Scammers dentro desse Discord tentando roubar as pessoas. Ele não se responsabiliza, obviamente, mas seria possível usar a ajuda dele para banir o Scammer. Eu acho que isso seria o mínimo que a comunidade podia fazer. Eu acho que esse vídeo merece uma continuação, então deixa aí abaixo. O que você acha que eu devo fazer depois de toda essa pesquisa? Porque eu tenho certeza que quase ninguém sabe que essa faca escamada foi agora vendida como se não fosse um item roubado. De qualquer forma, a gente se vê na próxima. Deixa um like nesse vídeo. Muito cuidado para você também não ser escamado. Até o próximo vídeo. Falou!